Não. Sabe o que é um médium? Um médium é alguém que errou muito, muito em outras vidas e por intermédio da mediunidade vem resgatar estas faltas. Tudo bem que se pensarmos nesse tempo aí, coitado de Chico, né? Eu então estou melhor do que Chico, porque se pensar nesse sentido da mediunidade, estou melhor, porque Chico deve ter. Então, por isso que eu não quero nem saber minhas outras encarnações. As pessoas perguntam, Maira, você sabe quem você foi? Deus me livre. Eu não estou conseguindo conviver com essa encarnação, eu vou conseguir conviver com a outra? Não. Então, eu sigo lutando por essa encarnação. Eu sigo lutando por aquilo que eu posso, que é nesse momento. Passado é passado. Eu só posso usar o passado para me melhorar. Essa semana, eu escutei de uma pessoa que provavelmente teve os seus motivos, que eu não era a Maira do Instagram. Eu não era a Maira do YouTube. O que ela quis dizer é que talvez eu não fosse tão doce quanto essa Maira que se apresenta para vocês. Eu sempre disse para vocês que essa Maira aqui, eu também amo ela. É uma hora. Eu a amo demais, essa Maira. Eu amo a Maira do Instagram. E a pessoa me disse isso e, logicamente, eu fui refletindo o que ela queria me dizer. Fui refletindo que aquilo que eu deveria ou poderia ou teria que mudar. Mas aí eu esbarro naquele sentido de que as pessoas confundem a bondade com a leniência. Quando você assume um papel, um trabalho mediúnico como é o meu, você assume o papel também de dizer a verdade quando é preciso dizer a verdade. quem ama fala a verdade. E não é sendo mal educada ou grosseira, mas é falando aquilo que as pessoas precisam ouvir. E nesse momento foi que ela me questionou. Ela disse, inclusive, que eu fui cruel. Porque na cabeça, no espírito dela, ela não recebeu aquelas palavras como algo a melhorar, mas como uma ofensa. E nós ainda somos assim. ouço Deus no furor de ciclones bravinhos. ouço Deus no cantar matinal dos pardais, ouço Deus no lamento de pobres mortais. vejo Deus nas estrelas